Será de manhã No começo do dia Será quando a luz Seu fulgor irradia Que Cristo há de vir Como os anjos da glória Receber deste mundo os céus Ó Jesus, Salvador, Senhor Quando vamos cantar Cristo volta Aleluia, Aleluia, Amém Será de manhã Ou será pela tarde Também pode ser Que as trevas da noite Se tornem na luz Desse brilho de glória Quando Cristo os céus receber Ó Jesus, Salvador, Senhor Quando vamos cantar Cristo volta Aleluia, Aleluia, Amém Aleluia, Amém Ó graça sem fim Quanto a morte vencida E Cristo Jesus Revestir-nos de vida E fomos então Habitando a glória Neste lar Que Jesus preparou Ó Jesus, Salvador, Senhor Quando vamos cantar Cristo volta Aleluia, 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 Amém Aleluia, Amém Aleluia, 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 Aleluia Amém.